Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, não repara essa cara não que eu acabei de acordar, mas isso aqui é vida real, viu? E hoje é sábado e eu queria começar um vlog. Matheus voltou a jogar futebol e hoje eles estão tendo vários joguinhos, então já despachei todo mundo. Vou dar um tapa aqui na casa e depois eu quero dar uma saídinha pra encontrar o tecido pra encapar a almofada das cadeiras. Eu já estou quase terminando de pintar as cadeiras, graças a Deus, ficaram muito melhores e aí eu tenho que procurar o tecido. Eu tinha um tecido, mas não deu certo. Então sejam muito bem-vindos a mais um vlog, vamos começar o dia. Tô aqui com uma cesta de roupas pra dobrar, tem que dar um tapa aqui na cozinha e na sala, mas isso aí é coisa rapidinha. Tenho que dobrar esse cesto de roupa aqui, mas é só toalha, então é bem rapidinho mesmo. Tô aqui com uma toalha e esses paninhos aqui que eu uso pra limpar a casa. Vou agora fazer isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já cortei pra fazer outras coisas e aí eu medi e me faltou 10 centímetros. Ó, uma pena, viu? Porque seria ideal, né? Um tecido, assim, neutro. E é isso que eu vou ver se eu encontro, mais ou menos, nessa pegada aqui. Vamos ver se eu encontro nesse preço também, né? Tchau, tchau. Sabe, dos rolos, né? Que eles vendem por 5 euros. Estão aqui nessa parte e aqui um pouco menor por 1 euro. Agora eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui interessante. Achei esse pedaço aqui de 1 euro, mas aí eu precisaria de mais um do mesmo. Tô procurando aqui. Se não, a opção é olhar aqui nessa parte de 5 euros. Ó, já vi esse branquinho aqui. Aí tem essa outra opção, tá vendo? E tem uma opção mais escura também, ó. Achei dois pedaços aqui de 1 euro. Agora eu tenho que ver se tem o tamanho que eu preciso, né? Achei esse daqui de 1 euro, que tem 2 metros. Então, é o suficiente pra eu poder restofar as duas cadeiras. Agora esse aqui tem 1 metro e meio. E eu gostei muito desse, porque é clarinho, sabe? Mas eu acho que com esse tecido aqui também vai ficar legal. Acho que eu encontrei o que eu queria. Vamos embora ver se vai dar certo, né? Gente, eu vim aqui nessa loja porque é a única loja de tecido que tem aqui perto de casa. E fica perto, sabe? Mas o povo, a dona e algumas pessoas que trabalham na loja são tão sencação. Ai, gente, é porque atendimento é tudo, sabe? Às vezes a gente entra numa loja e a gente tem intenção nenhuma de comprar nada, né? Mas o atendimento é tão bom, tão bom, tão bom, que aí a gente sai de lá com alguma coisa, né? Fica com vergonha de sair sem nada porque o atendimento foi bom. Isso já aconteceu comigo e isso já aconteceu com várias pessoas. Uma vez eu fui aqui com a Brisa e aí eles estavam nos atendendo, cortando tecido, viu? E aí a mulher parou no meio e foi atender outra pessoa. Menina, a Ketrey me indignou de uma forma que aí eu tive que falar alguma coisa, sabe? Porque não era normal, não. Você tá lá atendendo, aí chega outra pessoa, você vai e começa a atender. Esqueceu a que você tava já no processo lá de atendimento. E eu só vou aqui porque é a única loja de tecido que tem e é aqui pertinho. Tem também na loja quanto tecido, sabe? E lá o preço também é bem camarada. Tem tecido de R$2,50 por metro, um metro, né? De R$5,00 um metro. Mas como eu queria uma coisa assim muito barata, né? Eu não queria gastar muito dinheiro porque a cadeira já foi R$15,00 cada uma. E aí eu queria economizar o máximo. Por isso que eu fui ali também. Porque eu sabia que tinha esse restante de tecidos que eles colocam pra vender, sabe? E de vez em quando a gente encontra coisas super legais lá. Nesses restantes, sabe? E agora eu vou pra casa e já já eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Falei que eu ia pra casa, mas mudei de ideia. Eu vou aproveitar que Ru e Breno estão com o Matheus no torneio de futebol. E eu acho que acaba lá pro meio-dia e depois eles ficam um pouco na cafetaria. Vou aproveitar pra dar uma passadinha numa loja de plantas porque eu quero comprar uma plantinha. E aí eu vou mostrar pra vocês porque eu sei que vocês gostam. Então vamos embora lá passear. Eu saí com a intenção de ir lá só comprar o tecido e voltar e eu não comi nada. Tô morrendo de fome, nem trouxe nada. Porque geralmente eu gosto de trazer alguma coisa, pelo menos uma bebida, sabe? E agora eu tô aqui morrendo de fome e ainda quero passar em outra loja. Mas tudo bem. Essa mesa aqui agora é 100 euros, gente. Pra aproveitar o verão que nem teve. Agora eu vou dar uma passadinha aqui na loja quanto? Ó, essa aqui é 120. Aqui tá falando agora ou nunca. Olha que linda essa cor. Olha que linda essa cor. E aí E aí E aí Prestem atenção nisso daqui. Que lindeza, gente. Nossa. Tô voltando pra casa. Meu estômago está nas costas. Estou azul de fome. E, gente. Oh, meu Deus. Esses holandeses, viu? Vou te contar. Ainda bem que esse aqui deu gás. Ele entrou bem aqui na minha frente. E ele viu que eu tava vindo. Mas ainda bem que ele deu gás. Porque tem gente que entra na frente assim, né? Esses motoristas. E ficam meio devagarzinho. Aí a gente tem que frear. De uma vez. Isso não é legal. Mas o que eu tava falando pra vocês. Acabei de sair da loja de plantas que eu mostrei pra vocês. E, gente. Na entrada tem um monte de flores artificiais, sabe? E aí peguei meu telefone. Coloquei, assim, encostadinho num pote com flores e tirei algumas fotos. Mostrei lá no Instagram. Por isso que você tem que me seguir lá no Instagram. Porque lá eu posto conteúdo, assim, mais rápido, sabe? Mais... Esqueci a palavra agora. Mais despojado, dinâmico. Mais rápido mesmo, né? E eu sozinha coloquei meu telefone no timer, né? E corria pra tirar a foto. Se passava alguém, eu esperava. Fingia que tava olhando as plantinhas. Eu me divirto sozinha, gente do céu. Ai, ai. Ô, gente. Cheguei em casa. Já lavei as mãos. Antes dessa situação toda, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava da rua era lavar as mãos, viu? Então, eu já sou acostumada, né? E os meninos também. Meninas, vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei quando eu lembrei que eu tinha um restinho nessa pasta que eu fiz ontem. Eu e Breno, nós adoramos. Aliás, o Matheus também gosta, mas é Breno que pede pra fazer, sabe? E aí eu fiz ontem e lembrei que tinha esse restinho aqui. Agora eu vou... Meu Deus, comer isso aqui porque eu tô azul. O bom de fazer essas pastas frias, né? É que a gente pode usar o que tiver em casa. Eu coloquei uva, presunto, cenoura ralada, beterraba ralada. Coloquei o que tinha aqui. Queria ter colocado milho, mas não tinha. E aí você pode colocar frango, pode colocar ervilha. E fica tudo uma maravilha, viu? Lá na loja de plantinhas, eu decidi comprar essa plantinha aqui. E, gente, eu perguntei pro moço como é que eu deveria cuidar. Ele falou assim, ó, não deixa secar e dar amor. Ai, meu Deus. Aí eu ri, né? E agradeci. E comprei essas aqui também. Dessas aqui eu comprei três, eu quero fazer um arranjo. E essa plantinha aqui eu comprei pra colocar nesse balde de gelo. Gente do céu! Eu já tenho um parecido, só que eu queria outro nesse formato aqui, sabe? O outro é um pouco diferente. Depois eu posso pegar pra poder mostrar pra vocês. Eu cismei que eu queria um desse jeito aqui. E eu achei um dia desses nessas minhas andanças, nessas lojas de segunda mão. Eu acho que eu mostrei lá no Instagram. Não sei se eu mostrei aqui também, mas deixa eu mostrar. Se caso, eu não tenho mostrado aqui. E aí, eu achei esse balde, gente, num armário bem baixo, assim, sabe? Na hora que eu vi, eu fui com tanta vorácia pra poder ver o preço do negócio. E aí, minha gente, eu gosto sempre de deixar o preço porque eu gosto de ver quanto que eu paguei pelas coisas. E olha isso daqui. Tá dando pra ver? 7,95 euros. Eu não sei se esse negócio aqui é de prata, se não é. Tá assim, ó, aqui. Mas, pra mim, o que eu queria era o formato. Então, tá excelente. E o preço, eu não posso nem falar nada, né? Foi maravilhoso. E agora eu quero colocar essa plantinha aqui. Vou ter que colocar alguma coisa ali pra dar altura, né? E deixa eu fazer isso aqui e já já eu mostro pra vocês. Eu vou colocar isso daqui aqui dentro porque quando eu vou dar água pra planta, eu tiro e coloco na pia, sabe? Pra dar água. Bora ver se vai ficar legal. Acho que ficou bem melhor, né? Olha. Ai, gostei! E vocês? Esse tecido aqui, ó, puxado mais pro bege, era o tecido que eu já tinha e agora eu vou mostrar pra vocês os tecidos que eu encontrei. E cada pedaço foi um euro, tá? Então, eu encontrei esse daqui, ó, que eu acho que ele é bem maior do que esse e o bom desse tecido aqui é que tem esse forrinho, tá vendo? Eu acho que era pra cortina e aquelas cortinas que tem o blackout, sabe? Ó, um euro. E aí, eu tenho essas duas opções. Tem essa aqui mais clarinha, mas eu tô vendo aqui, ó. Ah, não. É na hora que passa a mão, tá vendo? Ó, na hora que você passa a mão eu achei que não fosse isso não, eu achei que tivesse desgastado. Tá dando pra ver aí? Na hora que passa a mão eu faço assim e aí passa do outro lado e fica mais liso. E aí eu vou ver se eu tenho o suficiente desse daqui, porque eu gostei mais desse daqui. Mas não tô gostando desse efeito, hein? Ai, ai. Ó, assim fica bem lisinho. Se passar pra lá fica mais áspero, sabe? E aí, vamos ver. Pelo menos eu tenho essas duas opções aqui agora. Coloquei as plantinhas aqui nessa vasilha onde eu mostrei pra vocês todo o passo a passo. Acho que ia ficar super legal fazer um arranjo aqui, só que eu coloquei aqui só pra ver como ficaria. Eu tinha a intenção de usar essa outra esse outro cachepô. Mas aqui só cabe duas plantinhas. Agora eu vou ver se eu faço aqui mesmo, né? Primeiro eu vou ter que forrar aqui porque isso aqui não é cerâmica. E aí se eu forrar eu consigo fazer o arranjo aqui. Acabei não usando nenhum e nem outro que eu mostrei pra vocês. Coloquei aqui, ó, nessa tigelinha que eu tenho e que eu acho linda. Acho que super combinou também. troquei ali a decoração, ó. Acabei passando a plantinha e os castiçais que estavam aqui na outra cômoda, no outro armário, né? Eu acho que ficou legal. Aí eu coloquei o vaso azul lá pra poder, né, ornar um pouco e eu gostei bastante da decoração aqui agora. O que vocês acharam? Tem que guardar essa outra peça aqui. Mas eu gostei do resultado. Gravei um Reels lá pro Instagram mostrando, fazendo o arranjo aqui, né? Então, se você quiser me seguir lá pelo Instagram, eu te convido. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Aí a gente faz uma bagunça, ó. Ainda tem que arrumar, limpar, no caso, né, a terra ali e guardar essas outras coisas. Ver o que eu vou fazer, né? Mudar de lugar ou guardar. Brenna achou bonito o carro aqui, ó. Isso, Mustang. Olha só que lindo. E agora nós viemos jantar aqui no moinho. Olha só que lindo, gente. Olha o céu como é que tá. Mas não tá frio, não, tá? E as hortências maravilhosas. Antes de encerrar esse vlog, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma das cadeiras. Gente, fica uma transformação muito melhor do que estava, né? Eu passei aqui duas de mãos, mas eu preciso dar alguns retoques vocês estão vendo que aqui atrás eu também preciso de pintar. Requer um pouco de tempo, mas não é nada difícil, sabe? Tô gravando todo o passo a passo com as dicas que eu abriguei aqui. Agora, pra terminar, eu só preciso ter um pouquinho de tempo pra poder restofar as almofadas. Mas, é isso. Olha só como ficou muito melhor. Gente do céu, incrível, né? E, ó, então, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Muito obrigada pelo carinho, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!